Salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área. Espero que vocês estejam bem. Bom, faz sempre que eu não apareço aqui, então vamos ser bem objetivos. Como que você pode fazer... Não reparem os barulhos aí no fundo, eu não tô no lugar onde normalmente eu gravo. Como que você pode fazer aí até 600 reais por mês, tá? Sem cobrir, sem dobrar, sem fazer nada disso. Vou mostrar todo o passo a passo aqui nesse vídeo, então vou mostrar a estratégia que eu uso, a ferramenta que eu uso e o resultado que eu tô tendo, beleza? Então vou começar aqui, mostrando o resultado, então uma banca de 100 reais. Vamos vir aqui, ganho de perdas, últimas 48 horas. Beleza, 35 reais. Qual que é a nossa ideia? Fazer pelo menos 20 reais por dia, que vai nos dar no final de 30 dias 600 reais a mais. Não sei aí na sua casa, mas aqui na minha casa já paga bastante conta. Então, quando... Aqui na descrição, esse vídeo tem tudo o que você precisa, tá? Aqui na descrição vai estar o grupo gratuito, que é o grupo que eu uso pra fazer as entradas, beleza? Então só clicar em entrar que ele é gratuito de futebol virtual. É um robô que manda sinal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temporariamente tá no Vasco, tá de graça. Então quando ele mandar o sinal, a gente vai vir aqui, eu já tô fazendo o caminho, beleza. Vou pegar um jogo aqui aleatório que eu vou dar tempo de explicar. O robô, ele manda dois tipos de sinais. Ele manda sinais voltados tanto pro ambas, ambas marcam, né? E pro over 2,5, mas não é nenhum desses mercados que a gente vai entrar. Deixa eu só achar, vou fechar todos aqui, que é o mais fácil. A gente vai entrar nesse mercado aqui. Caralho, beleza, vamos lá. Resultado do intervalo, reserva aqui. A gente vai entrar, a gente vai fazer três entradas aqui. Aí, como que você vai fazer isso? Como que você vai dobrar? Como que você vai fazer a sua gestão? Então, é uma opção sua, tá? E eu entro sempre com 0,75, 0,75 e 0,75. Eu não mudo a stake, é sempre isso, sempre 0,75 centavos. Porque as altas são muito altas. Como que a gente tem green? Tem que acabar 2x0 pro mandante ou pro visitante no primeiro tempo, ou sair em três gols. Se acontecer um desses três cenários, a gente pega o nosso green. Então, por que que eu não fico cobrindo nesse caso, né? Por que que eu não fico cobrindo? Porque, cara, ó, é uma odd de 20, uma odd de 15. E a menor odd, cara, é uma odd que vai dar na média de 86. Então, eu não acho que precisa ficar dobrando. Eu não tenho dobrado. Tem dado muito bom. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, só pra vocês verem. Vamos olhar esses três jogos aqui, só pra vocês verem as odds. Ó, odds de 17, 17, 8,50. Vamos ver aqui no 20. Pode ir de 17, 17, 8,50 de novo. Vamos ver outra liga. 13, 9, 23. Pô, são odds altíssimas, não precisa cobrar. Não precisa dobrar, cobrir. Uma hora vai bater. Escolhe uma stake, né? Um valor de entrada que seja confortável pra você. E vai fazendo. Nesses dois dias, eu tenho feito aí na média de 20 reais por dia. Daqui a pouco eu faço mais 5 e já era. Não é difícil, só precisa ter gestão e esperar o robô mandar o sinal. Não inventa. O robô mandou o sinal se você quiser operar nesse mercado, faz isso. Entra no 2x0. 3 gols no primeiro tempo. Ou 2x0. Pronto, acabou. É só isso que você faz. É bem simples mesmo, fechou? Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Até mais.